Não preciso te cobrar alguma perfeição, porque você já é Eu só quero ter você pra poder te beijar a hora que eu quiser Hoje eu acordo mais cedo, preparo café em segredo Pra te fazer surpresa Em troca me dá um sorriso, mas vou te fazer um pedido Dá tchau pra sua casa e vem de vez morar comigo Paz e amor, eu te dou, não vai ter monotonia Paz e amor, eu te dou, só por garantia Digo que te amo toda noite e te provo todo dia Não preciso te cobrar alguma perfeição, porque você já é Eu só quero ter você pra poder te beijar a hora que eu quiser Hoje eu acordo mais cedo, preparo café em segredo Pra te fazer surpresa Em troca me dá um sorriso, mas vou te fazer um pedido Dá tchau pra sua casa e vem de vez morar comigo Paz e amor, eu te dou, só por garantia Paz e amor, eu te dou, não vai ter monotonia Paz e amor, eu te dou, só por garantia Digo que te amo toda noite e te provo todo dia